O grego Spiridon Gianniotis e a alemã Angela Maurer venceram no dia 18 a 6ª edição da fina Setúbal Bay 10km World Cup 2011, prova em que Arsene Lavrentiev obteve a melhor classificação portuguesa de sempre, alcançando o 4º lugar da geral. Com esse carro entre os 10 primeiros, mais de 4º, 5º, já é perfeito. Spiridon Gianniotis, que participou pela 3ª vez consecutiva na etapa Setúbalense da Taça do Mundo de Natação em Águas Abertas, realizada junto ao Parque Urbano de Albarquel, conseguiu a melhor marca da temporada, completando os 10km em 1h40min29s. Na parte final, o grego imprimiu um ritmo mais forte e bateu os principais opositores, o búlgaro Petar Stoichev e o alemão Thomas Lourdes, vencedor das duas edições anteriores da Setúbal Bay, que com o tempo de 1h40min36s, alcançou o 3º lugar no pódio. O grego vencedor da prova revelou no final que ao longo da competição sentiu muitas dificuldades. É uma competição muito difícil, por causa da água, das correntes, das correntes, das correntes, talvez, e às vezes... é uma competição muito difícil, eu vim aqui dois anos antes, eu não fui tão bom, e eu fico de novo este ano, porque a água, para mim, não é a minha especialidade. E no último trecho, eu me senti bastante poderoso, eu vim aqui e vou a outra 2km, onde eu me senti bem, eu fui atrás e eu puxei para o limite, o meu limite. O nadador helénico, que pretende garantir o apuramento para os Jogos Olímpicos de 2012, o quanto antes, no Mundial de Xangai, na China, sublinhou que, mesmo que atinja esse objetivo, vai marcar presença na prova de Setúbal no próximo ano. Eu espero que eu qualifiquem em Xangai no próximo mês, mas se eu não qualifiquem, ou se eu qualifiquem, eu vim aqui no próximo ano para competir, porque esta é uma das competições mais difíceis para mim, e o mais difícil é algo que eu gosto de fazer. Arsenio Lavrentia foi o melhor português em prova com o tempo de 1h40min38s, assegurando a 4ª posição, meta que já havia alcançado em 2006, na altura ainda em representação da Ucrânia. Na prova garantiu, em paralelo, o título de campeão nacional na distância de 10 km. O nadador olímpico português, que participa no Mundial de Xangai, a primeira das duas oportunidades de qualificação para os Jogos Olímpicos de Londres, afirmou que as condições estavam reunidas para um bom resultado. A prova foi muito rápida, muito forte, e condições de água, para mim, estão perfeitos, mas agora está a tremer. Agora vai ser um apuramento em Xangai, que vai ser muito difícil. E agora vai ser quase o dobro, mais quente. A temperatura lá, com os 22 graus? 28. 28? 28 graus. Mas se não conseguir em Xangai, ainda tenho uma oportunidade aqui em Setúbal para o ano. Claro, quando estou aqui em casa, sempre sinto um grande erro da minha família, de todos os colegas e amigos, e por isso, em caso, nada sempre melhor. A germânica Ângela Maurer, que participou em todas as edições da prova setubalense e que, em 2010, alcançara o terceiro posto, triunfou na competição feminina com o tempo de 1 hora 48 minutos e 41 segundos. A portuguesa Daniela Pinto, com o tempo de 2 horas, 1 minuto e 37 segundos, foi a melhor atleta feminina portuguesa, ficando na 11ª posição, uma marca melhor do que a de 2010, mas longe das pretensões da nadadora. O público presente no Parque Urbano de Albarquel, que teve a oportunidade de ver em ação alguns dos melhores nadadores mundiais na disciplina de águas abertas, assistiu ainda a uma sessão de acrobacias aéreas com dois aviões. Durante cerca de meia hora, as máquinas voadoras da Timo Aeróbica realizaram manobras arrojadas, algumas delas incluindo voos picados e arrasantes sobre a multidão. A Presidente da Câmara Municipal de Setúbal Maria das Dores Meira traçou um balanço muito positivo da fina Setúbal Bay 10km World Cup 2011, salientando que este é mais um evento forte da cidade. Também o Presidente da Federação Portuguesa de Natação, Paulo Frischner, congratulou-se com a organização de um evento em constante evolução. É uma organização complicada, tem ganho uma dimensão acrescida de ano para ano. Esta é a 6ª edição e, portanto, percebemos que superar os indicadores e os máximos alcançados anteriormente não é fácil, principalmente quando temos pela frente o desafio de organizar a qualificação olímpica no ano 2012. Significa isso, naturalmente, que temos que gradualmente subir os patamares de exigência, é isso que temos feito, portanto, com as equipas que temos ao nosso dispor, quer do lado da Federação Portuguesa de Natação, quer do lado da Câmara de Setúbal, e com a motivação que elas revelam, as coisas se tornam mais simples. Agora, o resto deixamos para os treinadores e para os atletas, para que possam demonstrar o que é que trabalha o ano inteiro para poder participar neste tipo de provas. Significa que para o ano teremos novamente, e se calhar com mais força, o Setúbal Bay, aqui na cidade. É aquilo que exigimos a nós próprios, superar-nos permanentemente. É o traço que os atletas têm, é a orientação que os treinadores seguem, é aquilo que nós também temos que fazer. Presente na sexta edição da prova, esteve o responsável técnico das competições aquáticas do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres, Colin Hill, que se mostrou muito impressionado com a cidade e com a organização do evento. Estou muito impressionado, acho que é um lugar ótimo para manter um evento. E acho que para o ano próximo ano, quando você tem um evento muito importante, que é o qual é o qual é o olympico, vai ser uma fantástica local. O clima, os lugares principais, você acha que os equipes internacionais gostarão desse lugar? Acho que sim, o clima foi ótimo. Comparado com Londres, este é um clima muito bom. Eu espero que possamos ter isso em 2012. O ar é a mesma temperatura do momento, como o que está em Londres. Então, este é um clima muito parecido com o que o olympico seria como o temperamento. Mas a competição é muito diferente por causa da temperatura do água. Alguns dos jogadores dizem que este é um clima de competição por causa das condições naturales do água. Sim, é isso, mas em Londres em 2012 vai ser o mesmo, vai ser 18ºC. Então, para algumas pessoas, a mesma temperatura do hoje. Em Londres pode ser um dia frio, pode ser um dia de chuva, pode ser um dia de chuva. Então, como um marathão, você tem que se acostumar com isso. Isso é tudo parte do esporte. E o estúval é uma competição particularmente importante, porque é a última oportunidade para os jogadores conseguir acessar o olympico. Sim, sim, e todo mundo sabe isso. Todo mundo já está pensando sobre isso no ano. São os planos de pessoas para o ano. Então, acho que essa vez no ano, tem grandes crowds. Hoje eu acho que vai ser mais grande no ano. Já tem gastado, tem estado desde há vários anos, quase desde a primeira parte. Ano passado, já está a morrer aqui, acho que só veio enriquecer esta prova. E o pobre nisso já faz parte desta família. Parabéns à Câmara Municipal por continuar a apoiar. E espero que para lá, continuem a apoiar e isso continua-se recebendo. A Câmara Municipal por continuar a apoiar. A Câmara Municipal por continuar a apoiar. Transcrição e Legendas Pedro Negri